Isso! Apá! Eu vou documentar esta merda Porque isto aqui Está um livro Eu acho que Na minha opinião pessoal Acho que estamos bem Porque não se vê nenhuma equipa perdida Para aqui percebes Nem os perdidos se vê para aqui Quando fará os suínos Andamos lá Andamos lá a equipa da tua Vamos lá Paciência Ó Presidente Ó Ó Ó Ó Presidente Uma entrevista aqui para a Cadena 1 Ó Ó Ó Ó Patinhos Tio Patinhos Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha que eu me entrevista aqui, me entrevista aqui pela partida de trás, estamos aqui em direto, em direto aqui pela entrevista, está sentado aqui mesmo, está? Está davvero uma vontade com você, está? Não quer ser equivocado? Eu não quero... Olha a costa! Aí é muito longe! Olha o que você quer dizer? Não é frio? Ai, queira... E aí é srao, rapaz! E aí é muito srao! E aí é essa moça é minha, rapaz, e aí é frio! E aí é srao, gastam o trigo! Amanhã, amanhã, isso vai para o YouTube! E aí é srao! Ó Titor, e agora, tu que dizes isto? Ó, mas e coijado na mão, onde é que estão as ovelhas? Ou as cabras? Onde é que estão os toiros? Está à tua frente! Vamos agora então filmar ali, os toiros! Olha, ali estão os eixos finos, não vamos neste momento, vamos em direção ao campo da xaroa! Mas pronto! Eles olham para o mapa, eles vêm e olham para o mapa, vamos ver o mapa! Eles viram o mapa duas ou três vezes para trás, mas isto não dá uma grande coisa! Ó, outra vez! Nós acomodamos o mapa! Eu não fiz uma bolha! Escoltei aqui nesta merda, pois aqui, olha aqui um coijado de oito ouro! Minha farba! Minha farba! Boa sorte! Olha!